Quase uma tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Estadual na PR-323 entre o Paraná e o Estado de São Paulo. Foi ontem à noite. A droga estava escondida em um caminhão que transportava tintas. A maconha estava escondida em centenas de barricas de tinta, na pesagem, 967 quilos da droga. O caminhão com três ocupantes trafegava pela PR-323, na divisa entre Paraná e São Paulo. Segundo a PR-323, o veículo desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir. Duas equipes nossas da Polícia Rodoviária Estadual, sendo uma do PR-323 mesmo e a outra da Rotam, estavam desenvolvendo operação ali no PR-323, objetivando fiscalização de trânsito e combate ao crime organizado. E com isso, ao fiscalizar um veículo, a fiscalização de trânsito de um veículo caminhão, esse recusou-se a parar no posto rodoviário, motivando os policiais a saírem em seu encalço. Alguns metros à frente conseguiram abordar esse caminhão e o motorista demonstrou grande nervosismo. E com isso, a equipe foi fazer uma vistoria e encontrando essa grande quantidade de maconha. A droga saiu da região de Maringá e tinha como destino São Paulo, capital. Os três ocupantes do caminhão foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia de polícia da cidade de Cornélio Procópio. Dois homens e uma mulher. Todos eles foram conduzidos para a delegacia de Cornélio Procópio para providências cabíveis. E eles informaram de onde saiu essa droga e para onde iria? Eles não deram maiores detalhes a respeito disso, mas a autoridade competente vai fazer as diligências necessárias e com certeza irá identificar o proprietário do caminhão, para onde estava indo, tudo certinho. Obrigado. Obrigado.